Olá gente, começando mais um videozinho aqui pro canal. O vídeo de hoje vai ser bem legal. Na verdade não vai ser muito legal porque eu não gosto de fazer a tarefa, mas vai ser legal. Hoje eu vou lavar meu banheiro, vou gravar tudo pra vocês como é que eu lavo e tal. E vou mostrar também os produtinhos que eu uso, que não são muito, mas eu vou mostrar. Eu sou bem básica assim em relação a tudo. A produto de limpeza, a tudo. Então meu banheiro basicamente é detergente, cife e água sanitária e um limpador perfumado pro chão. É só isso. E é isso, vou mostrar pra vocês, vamos começar esse vídeo. Se ainda não me segue lá no Instagram, me siga. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Deixa o seu like, seu comentário que eu vou gostar muito de saber que você tá por aqui. E é isso gente, bora lá começar. Os produtinhos que eu vou usar. Então eu vou usar cife, vou usar detergente. Esse daqui é um desinfetante. E água sanitária. Eu amo botar minha água sanitária assim, olha, no borrifador. Eu, além de economizar, eu acho mais prático pra aplicar e tal. Então são esses os produtinhos que eu vou usar. E também uso duas esponjas e um paninho. Uma esponja pra vaso sanitário e uma esponja pra boxe. E o paninho eu gosto de passar na pia, enfim, pra poder secar. E uso também meu mope e a vassoura. Então, chega de falar e bora lá começar. Eu sempre começo a limpeza do meu banheiro pelo boxe. Então eu coloquei dentro do balde um pouco de cife. Mas costumo usar só detergente mesmo, tá? E um pouco de detergente. Aí agora é só trabalhar o braço. Começando a lavar tudo. Nas paredes eu burrifei também um pouco de água sanitária. Então vamos lá lavando, esfregando tudinho. Pra tirar toda aquela gordurinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então agora eu já tô tirando já todo o sabão, né? Eu gosto de utilizar esse chuveirinho pra poder tirar. Eu acho mais prático do que ficar enchendo o baldinho. Então acho que assim eu consigo tirar o sabão mais rápido, né? Então eu vou tirando bem rapidinho, deixando todo o boxe bem limpinho. Então caso o seu boxe esteja muito sujo, com muita gordura, eu recomendo que você passe um bom bril seco antes de começar a lavar. Então agora no vaso sanitário, eu estou burrifando a água sanitária, né gente? É muito importante o uso de água sanitária no vaso. Então não pode faltar nunca. Então eu tô dançando aí nesse momento, porque eu estava tocando minhas musiquinhas, mas eu não posso deixar aqui por conta de direitos autorais. Minha lixeira eu lavo apenas com cifre e ela fica super, hiper brilhosa. Então agora é hora de cuidar do vaso sanitário, né? Minha lixeira eu lavo. Minha lixeira eu lavo. Estou lavando a pia apenas com cifre. Eu amo lavar pia com cifre, porque além de deixar bem limpinho, a torneira fica bem brilhosinha, né? Como eu disse. Aí eu estou lavando ali, estou lavando as paredes ali próximo à pia. Não são todas as semanas que eu lavo todas as paredes, porque eu acho que eu não tenho necessidade de lavar todas as paredes, né? Mas eu lavo sempre essas que sujam, né? Como da pia e do box, que não tem pra onde correr, tem que lavar mesmo. Então aí eu estou lavando, deixando tudo bem limpinho. E aí E aí Então eu aproveitei já a água que estava pelo chão, né? Do vaso que eu lavei, da pia, enfim. Coloquei um pouco de desinfetante. Esfrego com a vassoura. E aí depois eu vou tirando toda essa água com mope. Gente, mope é vida. Pra você secar, pra você tirar excesso da água. Nossa, ele vai... Pra vocês observarem meu banheiro, eu fechei o ralo com um pedaço de adesivo, né? Porque esse ralo desse banheiro, ele não fecha. E eu tenho pavor de entrar algum bicho. Então eu deixo sempre esse adesivo aí. Então a água não desce pelo ralo, né? Mas eu consigo tirar toda a água com o mope, gente. Então se você está com dificuldades pra secar, assim, qualquer cômodo da sua casa. O mope, ele te ajuda muito. Porque você já vai tirando a água, centrifuga. Tira a água, centrifuga. Então assim, é bem rapidinho mesmo. Eu amo, amo mope. Aí agora eu já estou já finalizando a limpeza. Já estou agora na parte que eu gosto, né? Que são aqueles cuidados finais. Coloquei ali uma toalhinha limpinha. Nesse cestinho... Esse cestinho eu comprei na Etna. Ela tem cada cesto lindo. Então eu deixo um cestinho em cima do vaso, né? Coloquei aí os... Os papéis higiênicos. E ali dei uma ajeitadinha no lacinho. Fiz um lacinho novo. Deixando tudo bem organizadinho. Do jeito que eu gosto. E também coloquei uma toalhinha nova ali, olha. Próximo da pia. Tudo bem limpinho. E é isso, gente. Lavar banheiro é uma parte, assim... Que não é muito legal, né? Mas... Esse resultado final eu amo. Então eu estou colocando os tapetes. Deixando tudo bem organizadinho. Deixando tudo com aquela paz, né? Aquela sensação de dever cumprido. Conseguir mais uma semana. Então agora eu estou colocando um perfume de ambiente. Para deixar bem cheiroso. Borrifo também nas cortinas. Borrifo em todos os lugares. Já nas toalhas. Borrifo dentro do papel higiênico. Então assim, fica tudo bem. Cheirosinho mesmo. Banheiro finalizado. Tudo limpinho. Tudo cheiroso. Melhor coisa que tem, né, gente? Eu não gosto de lavar. Mas eu amo esse resultado, assim, de tudo limpo. E eu tenho certeza que todo mundo é assim também. E é isso, gente. Tudo ok. Botei aqui, olha. Uma toalhinha nova. Coloquei os chapéus higiênicos aqui na cestinha. A lixeira eu lavo com o Sif. Por isso que ela fica brilhosa, assim, olha. O Sif deixa esses... De alumínio, assim, ó. Super, super brilhoso. Gosto muito de lavar. E é isso. Tudo ok. Tudo limpinho. Tudo limpinho. Do vídeo por aqui. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Me siga lá no Instagram. Deixe o seu like, seu comentário. Que eu vou ficar muito feliz em responder. Grande beijo. Até o próximo vídeo.